Quer sair aí ó, socorzão Ah, vai te sair aí ó Neguinho, hein Ah, bolota Tá indo outro Corredor aí, mãe Parada aí Porra, não E aí, mãe Porra, não é? Porra, não é? Porra, não é? Tem vergonha seus ragabundo Perder pro rei Deixa sair aleijado Segundo lugar Tem vergonha Tem vergonha Perder pro rei aleijado Segundo lugar Isso aí tá bom